Para além da árvore, dos presentes e dos doces, o Natal também é sinónimo de presépio. Uma figuração que representa o momento do nascimento de Jesus Cristo, que normalmente todas as famílias têm em sua casa. Só que nem só de figuras de barro se fazem os presépios. Em muitas localidades, as pessoas juntam-se, vestem as diferentes personagens e oferecem a quem os visita uma viagem viva ao tempo em que o menino nasceu em Belém. Foi isso que fez o grupo de jovens da Ribeirinha, que organizou, mais uma vez, um presépio vivo. Ao todo, são 30 jovens que fazem parte deste grupo, mas para este projeto foi necessário recorrer a amigos e familiares, como disse Juliana Rocha, para que se conseguissem os 38 elementos que participaram nesta iniciativa. Este ano temos 38 elementos no presépio, mas tivemos de pedir a colaboração de alguns elementos da catequese, pois o grupo é de 30 elementos e como temos também algumas pessoas a estudar no continente, não poderam estar cá os dias todos em que o presépio está aberto. Por isso pedimos colaboração dos pais e de alguns elementos da catequese, como já mencionei. E para estas ideias à partida, ninguém se recusa a ajudar. Cada um mostrou o seu lado de ator e, para dar vida a estas personagens da Bíblia, permanecem imóveis o tempo que seja necessário para que os visitantes possam admirar toda a história que aqui é contada. Ao todo, são 8 quadros que podem ser admirados. A aparição do anjo Gabriel a Maria, quando lhe anuncia que ela vai ser mãe. A visita que Maria faz à sua prima Isabel, que também está grávida. O rio onde estão as lavadeiras. Os reis magos que estão no deserto a ser guiados pela estrela para que possam vir visitar o Salvador. A gruta onde está o menino, acompanhado por Maria e José. Rei Herodes, que não reage bem ao nascimento de um novo rei. A Sagrada Família, composta por Cristo, São José e Nossa Senhora. E, por fim, os doutores da lei. Nada faltou a este presépio que foi construído com todo o carinho e dedicação ao longo de duas semanas. A este grupo de jovens, denominado por mensageiros da palavra, dedicação não lhes falta. Até porque esta é apenas uma das muitas iniciativas a que estão associados. Em outubro passado, contribuíram para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Em novembro, participaram na Semana dos Seminários. Têm vindo a animar várias missas e já realizaram intercâmbios com outros grupos de jovens. À semelhança do ano passado, construíram este presépio. E, como a experiência antiga foi um sucesso, já sabem como aproveitar da melhor forma os donativos deste ano. Tivemos a construção também o ano passado e, como correu bem, e este ano vamos acatar cá na nossa freguesia o Dia Mundial da Juventude, os fundos deste ano vão refletir para tal feito. A celebração do Dia Mundial da Juventude ainda vai longe e, por isso, entretanto, pode aproveitar o convite da Juliana e visitar a freguesia da Ribeirinha nos próximos dias 4, 5 e 6 de janeiro. Queria desde já convidar todas as pessoas a virem visitar o nosso presépio. Este estará aberto quarta, quinta e sexta das oito às dez da noite. O dia Mundial da Juventude O dia Mundial da Juventude O dia Mundial da Juventude